O corte em mais de 40% no orçamento do Ministério do Meio Ambiente está afetando também a preservação de tartarugas na Amazônia. Quem está garantindo a sobrevivência de filhotes são agricultores e pescadores num trabalho voluntário. O rio Purus é um rio internacional. Nasce no Peru e no Brasil passa pelos estados do Acre e Amazonas. Reúne uma alta riqueza de espécies e por isso é alvo de exploração predatória. Daí a importância do trabalho de voluntários, como o pescador Benedito de Souza. Removendo a areia e as margens do rio, em busca de um ninho de tartarugas, ele se surpreendeu com as dezenas de filhotes encontrados seis dias antes do previsto. Benedito, de 58 anos, é um dos moradores locais que escondem os ovos de predadores, animais e humanos e alimentam os recém-nascidos. Considero isso como se fosse um filhinho meu também, não só das tartarugas, mas também meus filhos. As tartaruginhas são minhas filhas também, eu gosto muito delas, amo essas tartarugas. A floresta amazônica tem uma área maior do que a União Europeia e de difícil fiscalização, principalmente depois do corte de 40% no orçamento do Ministério do Meio Ambiente decretado pelo governo Temer. Moradores da região do Rio Purus lamentam a redução do apoio do governo e afirmam que recursos que pagavam despesas, como combustível para os barcos, estão acabando. Mas continuam na linha de frente da batalha pela preservação. Os pescadores, por exemplo, atuam como sentinelas contra a pesca predatória de espécies como arapaima, que pode pesar até 200 quilos. Muitas vezes, trabalhar clandestino é o que o pessoal acha melhor, porque dar mais dinheiro, além de dar mais dinheiro, as coisas ficam mais fáceis para fazer.